Ele é jornalista, ator teatral, professor de literatura, mas ficou conhecido nacionalmente por causa dos livros. O dinossauro que fazia a uau e a droga da obediência são apenas algumas das publicações que fizeram grande sucesso. No quadro Pessoas de hoje, você vai conhecer um pouco mais da vida e obra do escritor Pedro Bandeira. Eu sou o Pedro Bandeira, uma pessoa que há 40 anos escreve livros de, vou chamar de livros de iniciação e de consolidação. Iniciação, criança pequena, tem que ser apresentada alguma coisa agradável, são os livros que a gente chama de infantis. Consolidação, aquele que já a criança está lendo bem, seria do sexto ano, do quinto ano até o nono ano, que é a consolidação, para fazer com que a criança passe a dominar bem a língua portuguesa e passe a gostar de ler. Daí para frente o problema é dela. Bom, eu fui um garoto, eu nasci em Santos, mas nasci sem pai, meu pai morreu, eu estava ainda na barriga da minha mãe. Era uma senhora muito simpática, muito carinhosa, porém sem muita cultura, pouca cultura mesmo. Era pobre, mas eu era um menino sozinho, eu tinha dois irmãos muito mais velhos que eu. Então eu chegava da escola, fazia o quê? Brincar sozinho, jogar botão comigo mesmo. Eu tinha dois times de botão, eu sempre ganhava de mim. Na época não havia televisão, tinha gibi, a gente lia muito gibi, eu lia gibi. E a imaginação e a leitura foram as minhas companhias. O primeiro livro, quando eu o publiquei, já tinha quase 40 anos, livro, livro mesmo, de livraria. Mas aí eu não tive tanta dificuldade, eu já era do ramo, o dinheirossauro que fazia o alvo. Quando eu fiz um livro, eu achei que eu devia imitar a maneira de escrever do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato criou uma menina que vive sozinha, no meio do mato, num sítio, numa fazendinha. Mas não tem amigos, não tem parentes, não tem ninguém, mora com umas velhas. Vive com a sua imaginação. Então eu criei uma coisa mais urbana. Fiz um menino também, sozinho, que também imagina que tem um dinossauro e tudo mais. O livro é bacana, existe até hoje. Mas aí nas editoras falam, puxa Pedro, faz um livro para um adolescente. Então aí criei, os jovens vivem nessa idade em turminhas, patotas, imaginando aventuras, criei esse grupo. Mas por que Droga da Obediência? Eu fui jornalista, nos meus melhores anos de jovem adulto, eu vivi sob censura. Eu vivi sob a ditadura militar. A Droga da Obediência é uma metáfora sobre a ditadura. A literatura você fala aquilo que você acha que deve falar. E pega, e pegou. Eu nunca escrevo sobre telefone celular, não escrevo sobre tecnologia, escrevo sobre gente. E gente não muda. Gente ama, gente odeia, gente tem ciúme, gente tem inveja, gente tem ambição, gente tem medo, gente tem esperança. Então você escreve sobre isso. A literatura faz com que eu aprenda a me conhecer. Procure isso. Procure o alimento para a sua alma na literatura. Assim como num bom prato de comida, você procura o alimento para o teu corpo. Leia!